Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós começamos às seis e meia e terminamos às sete horas. Logo depois do radar, a gente entra no ar para tratar de direito do consumidor, direito previdenciário, direito do trabalho e direito de família. Vocês sabem, eu explico sempre no começo do programa, porque tem pessoas que às vezes estão assistindo pela primeira vez. Vocês podem mandar as perguntas para a gente, a gente sempre tem alguém aqui que responde sobre qualquer um desses assuntos que eu atrasaria no programa. As respostas são dadas sempre nos dias do programa. Segunda-feira é consumidor, terça-feira é trabalho, quarta é consumidor novamente, quinta-feira é previdenciário, direito de família e sexta-feira é previdenciário. Então, vocês podem mandar as perguntas para esse endereço que estão aí na tela do seu televisor. Podem mandar para o nosso telefone, que é o 3230 1530, para o nosso WhatsApp, que é 984516352, para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br ou então podem usar a nossa página no Facebook, a página do Consumidor em Pauta. Qualquer um desses endereços serve para que vocês perguntem, para que vocês transmitam qualquer dúvida que tiverem sobre algum desses assuntos que nós falamos aqui. Hoje, sexta-feira, nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de trazer aqui para o programa, mais uma vez, esse meu amigo de muitos anos e parceiro desse programa já há muito tempo, Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, Dr. Gustavo. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Como é a minha primeira participação nesse ano de 2018, eu gostaria de, primeiramente, desejar um excelente ano a todos os nossos telespectadores, pedir para que todos fiquem vigilantes, porque no tema previdenciário, no que diz respeito à matéria previdenciária, teremos um debate acalorado ao longo desse 2018, com a possibilidade da reforma da Previdência. Então, fiquem atentos, nos acompanhem aqui, que procuraremos trazer todas as informações a respeito do tema. Começando exatamente nesse tema, professor Dr. Luiz Gustavo, o senhor acredita realmente que nesse ano de 2018 vai acontecer a reforma da Previdência? Machado, sinceramente, eu acredito que não, porque o governo tem dito que pretende votar a reforma da Previdência agora, no mês que vem, no mês de fevereiro, em meados do mês de fevereiro. Eu acredito que, primeiro, não há clima para se votar a reforma da Previdência, uma vez que, nesse ano, nós teremos as eleições gerais, eleições para presidente, pelo menos, e governador. Então, será um ano eminentemente político, onde um tema tão espinhoso quanto a reforma da Previdência, certamente, não terá como vir à pauta, vir à tona no Congresso Nacional. De qualquer modo, precisamos ficar atentos, porque o governo insiste na necessidade de votar a reforma da Previdência e, portanto, a vigilância do senhor, da senhora, de todos os segurados da Previdência é de suma importância, porque as reformas atingirão a todos. Mesmo aqueles que já estão aposentados, de uma forma ou outra, sofrerão os efeitos da reforma da Previdência. Então, o debate é de extrema importância. E esse mês nós temos logo agora, logo em seguida, o Carnaval, depois tem a Páscoa, depois tem a Copa, depois tem as eleições e 2018 vai passar assim, a Vopt-Rupt. Voando, exatamente. É, verdade. E o tema da reforma da Previdência, ele não pode passar voando, né? É um tema... Se é ou não necessária a reforma, todos têm a sua opinião, né? Agora, o que é importante salientar é que é um tema, a Previdência, a reforma da Previdência, é um tema que interfere na vida de todos os cidadãos. Portanto, o debate exaustivo, ele é de suma importância. Nós não podemos votar a reforma da Previdência de forma apressada, sem o devido debate com a sociedade. É isso que eu entendo que deve acontecer. E esse debate, ele ainda não aconteceu. A população não está devidamente esclarecida ainda de todos os pontos que serão atingidos pela reforma da Previdência. Então, vamos lá. Previdência, previdenciária. Aposentadoria. Aquilo que a gente começa a tratar quando se assina pela primeira vez a carteira. Dali até o fim da vida, a gente vai se aposentar. É só uma questão de tempo. O Júlio mora na cidade de Parobé. Ele diz que é concursado na Prefeitura e tem cargo horário de 40 horas semanais. Depois, ele diz assim, está cedido para a Prefeitura, ele deve ser de uma Prefeitura, e está cedido lá para Parobé. Talvez seja isso, ou vice-versa. E faz 30 horas, 6 horas corridas, sem almoço. Quer saber se isso pode prejudicar na aposentadoria, porque ouviu falar em uma lei que diz que 6 horas corridas equivale a 8 com pausa para o almoço. Bem, vamos lá. Primeiro, não está informado na pergunta qual é o regime previdenciário do nosso telespectador. Eu não sei se a Prefeitura lá tem um regime próprio de previdência ou se o nosso telespectador contribui para o INSS, porque há muitos servidores públicos de municípios do nosso Estado que contribuem para o INSS porque o município não tem um regime próprio de previdência. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, os servidores públicos contribuem para um regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Em alguns municípios do Estado, não. Como não há esse regime próprio, contribuem para o INSS. De qualquer forma, a carga horária, ela não interfere na concessão da aposentadoria. A aposentadoria, ela é devida, no caso do INSS, com 35 anos de trabalho ao homem e não importa se o dia de trabalho tem 6 ou 8 horas, se a jornada é de 6 ou 8 horas. A contribuição previdenciária, ela é feita com base na remuneração do trabalhador e essa remuneração será de acordo com 6 ou 8 horas. Talvez o que o senhor queira saber exatamente é se há algum impacto na questão trabalhista propriamente dito, se o que o senhor recebe está correto ou não. Mas aí é uma questão eminentemente de direito do trabalho. No que diz respeito à sua aposentadoria, o senhor não terá nenhum prejuízo pelo fato de estar trabalhando apenas 6 horas. O que importa, repito, é a contribuição previdenciária. E esta se dá sobre o valor da remuneração. Então, o senhor trabalha 6 horas, é remunerado pelas 6 horas de trabalho e o valor desta remuneração é que servirá de base para o cálculo da sua aposentadoria. Nem a pausa para o almoço interessa... Não, não, isso não interfere. Não interfere. Cada dia trabalhado 6, 4 ou 8 horas equivale a um dia para fim de aposentadoria. E como tal, será computado no cálculo do benefício. Essa pergunta aqui da dona Marlene, que mora na cidade de Cachoeirinho, é uma pergunta que muita gente faz. Mas eu faço para o doutor Gustavo, porque é uma pergunta que uma telespectadora mandou e eu vou transmitir. A dona Marlene, ela tem 61 anos e nunca descontou o INSS. Para o INSS. Ela quer saber se ela pode se aposentar e se pode, como deve fazer. Dona Marlene, sem contribuir para o INSS, a senhora não terá condições de se aposentar. Veja, a senhora já tem a idade mínima exigida para uma aposentadoria por idade. A mulher se aposenta aos 60 anos, a trabalhadora urbana. Agora, são necessários também 15 anos de contribuição, 180 contribuições mensais. A senhora refere que nunca contribuiu. Sendo assim, a senhora não tem direito à aposentadoria. Para que o tenha, a senhora terá que contribuir por, no mínimo, 15 anos, de acordo com a lei atual. Se houver reforma da Previdência, muda um pouquinho. Mas hoje, pela legislação atual, a senhora precisaria de 15 anos de contribuição. O que lhe resta, nessas circunstâncias, é o benefício assistencial. É aquele benefício devido a todas as pessoas com 65 anos ou mais, ou pessoas incapazes para o trabalho, mas que não tenham condições de prover o próprio sustento. Aí, os requisitos são a idade, 65 anos, e a condição financeira do grupo familiar. Como a senhora não nos traz nenhuma informação a respeito da sua situação financeira, eu não sei se a senhora pode se enquadrar ou não nos requisitos para a concessão do benefício assistencial. Mas, repito, aposentadoria, a senhora não tem direito por nunca ter contribuído para o INSS. O senhor Jorge mora aqui em Porto Alegre, ele diz que tem 57 anos e 38 anos de contribuição. E ele quer saber, doutor Luiz Gustavo, se vale a pena ele pedir a aposentadoria dele. Senhor Jorge, como o senhor já tem 38 anos de contribuição, o senhor já tem direito à aposentadoria. E se nós somarmos o seu tempo de contribuição à sua idade, o senhor implementa 95 pontos, que é a pontuação necessária para que o senhor tenha direito a uma aposentadoria sem fator previdenciário. Ou seja, o senhor já tem direito à melhor de todas as aposentadorias. Aquela que será calculada com base nas suas contribuições desde 1994 até hoje, será feita uma média e o senhor se aposentará com exatamente 100% dessa média, por já ter atingido mais de 95 pontos. O que eu lhe aconselho, antes de encaminhar à aposentadoria, procure um advogado da sua confiança e vá lá para que ele faça um estudo, para que ele faça um cálculo e lhe diga qual será o valor da sua aposentadoria para verificar se este valor já está adequado à sua pretensão ou se vale a pena o senhor continuar contribuindo para melhorar a sua média. Mas direito à aposentadoria o senhor já tem. Resta apenas averiguar qual será o valor do seu benefício para ver se este valor é aquele que o senhor esperava ou não. Mas eu lhe aconselho, procure imediatamente um advogado da sua confiança para dar encaminhamento nessa aposentadoria. A dona Thelma mora aqui na cidade de Porto Alegre mesmo. Ela disse que começou a trabalhar em novembro de 1982 numa única empresa e está em auxílio-doença desde 2011. Estou aguardando perícia já faz seis meses. Tenho 56 anos de idade, prestes a fazer 57. A gente vai fazer 57 agora no mês de fevereiro. Pelos meus cálculos, já tenho tempo de contribuição para me aposentar. Pergunto. O salário do auxílio-doença conta para cálculo na aposentadoria? Como ficaria o meu benefício? Vai diminuir? Bem, vamos lá. Pelo que a senhora refere na pergunta, a senhora trabalha desde 1982, né? Então a senhora já tem mais de 30 anos de contribuição, que é o tempo exigido para a aposentadoria para a trabalhadora urbana. Se a senhora tem 30 anos de contribuição e tem idade de 57 anos, a senhora também implementa a pontuação necessária para ter direito a uma aposentadoria sem fator previdenciário, ou seja, a melhor forma de cálculo possível. A outra questão que a senhora faz diz respeito ao período que a senhora ficou em auxílio-doença. Esse período que a senhora está em auxílio-doença, ele conta para todos os fins, inclusive para a aposentadoria. A única ressalva que deve ser feita é a seguinte. Para que o período de auxílio-doença seja computado no cálculo da sua aposentadoria, a senhora tem que ter uma contribuição, pelo menos, posterior ao término do auxílio-doença. Então a senhora precisa ter uma contribuição antes de entrar em auxílio-doença, e essa senhora tem, tanto que lhe foi deferido o benefício, mas a senhora tem que ter uma contribuição posterior. Ou seja, depois que o INSS cessou o seu benefício de auxílio-doença, a senhora tem que ter pelo menos uma contribuição. Se houver essa contribuição, esse período todo de auxílio-doença vai ser computado na sua aposentadoria. A senhora diz que está aguardando o agendamento de uma perícia. Nem é necessário que a senhora faça essa perícia, porque somando todo o tempo, a senhora já tem direito a uma aposentadoria muito melhor do que o próprio auxílio-doença. Então faça o seguinte, procure um profissional da sua confiança, explique lá a sua situação, ele vai lhe orientar certamente a fazer pelo menos uma contribuição agora, mesmo que seja na condição de desempregada, contribuinte facultativo. A senhora faz essa contribuição e depois de fazer essa contribuição, a senhora poderá agendar o encaminhamento de uma aposentadoria por tempo de contribuição e não será necessário esperar a realização do auxílio-doença. No que diz respeito ao valor da sua aposentadoria, que é outra indagação que a senhora nos faz, a sua aposentadoria certamente ficará com um valor melhor que o valor do auxílio-doença. Por quê? O auxílio-doença, no auxílio-doença, a senhora recebe 91% da média. Se a senhora se aposentar, como a senhora já implementa mais de 85 pontos, somando tempo de contribuição e idade, o valor da sua aposentadoria será de 100%. Então será de um valor superior ao seu auxílio-doença. Procure o mais breve possível um advogado da sua confiança, leve lá toda a sua documentação que a senhora praticamente já está aposentada. Basta fazer a contribuição e requerer o benefício junto ao INSS. A dona Neide Vannes, ela não diz de onde ela é, mas é a dona Neide Vannes. Gostaria de saber quanto tempo leva para vir minha aposentadoria especial. Entrei com um pedido através de um advogado em janeiro de 2017. O motivo é o ruído, deve ser o ruído que existe na fábrica ou no lugar onde ela trabalha. Então ela quer saber se ela tem direito e quanto tempo vai levar. Bem, vamos lá. Primeiro, o que é aposentadoria especial, até para que os nossos telespectadores tenham a noção do assunto que a gente está tratando. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria que é devida via de regra a todo trabalhador que laborou por no mínimo 25 anos exposto a agentes nocivos. Ruído, agentes biológicos, atividade periculosa. Todas essas atividades que expõem o trabalhador a uma condição de risco, essas atividades permitem uma aposentadoria antecipada, que é a aposentadoria especial. Que além de permitir uma aposentadoria com menos tempo, geralmente aos 25 anos, ela também possui uma forma de cálculo diferenciada. Porque na aposentadoria especial não entra o fator previdenciário. Então em matéria de valor, é uma das melhores aposentadorias colocadas à disposição pela legislação previdenciária. Bom, no que diz respeito à duração do processo. Se a senhora encaminhou o seu processo em janeiro, e esse encaminhamento se deu junto ao INSS, que é onde inicia tudo, eu quero lhe dizer que, provavelmente agora, nesses primeiros meses do ano, a senhora receberá a decisão do INSS. Possivelmente, infelizmente também, a resposta do INSS certamente será lhe negando o benefício. Porque o INSS tem uma relutância muito grande em conceder aposentadorias especiais. O INSS sempre acha algum argumento para negar os pedidos de aposentadoria especial. Lá no meu escritório, por exemplo, eu acho que em 15, 16 anos de atividade, eu consegui, no balcão do INSS, uma ou duas aposentadorias especiais, não mais do que isso. Então, o INSS possivelmente vai lhe indeferir o benefício, e aí a senhora terá que procurar o poder judiciário. Se isso acontecer, a média de duração de um processo judicial discutindo aposentadoria especial é em torno de dois anos, dois anos e meio. Essa é a média de duração de um processo judicial. O processo administrativo, ele tende a ser bem mais rápido. Por isso que eu acredito que uma resposta do INSS, a senhora deverá ter agora nos primeiros meses do ano. Espero, sinceramente, que a senhora tenha uma boa notícia. Porém, eu não acredito muito nisso, porque, como eu referi, na prática, na maioria das vezes, o INSS costuma indeferir os pedidos de aposentadoria especial. A dona Maria Antônia, doutor Luiz Gustavo, ela mora em Sapucaia do Sul. Ela disse que trabalhou numa fábrica desde os 18 anos de idade. Quando faltavam 18 meses para completar o tempo de aposentadoria dela, ela foi demitida. A empresa pode fazer isso? Quais são os meus direitos? Bom, nós estamos diante de uma indagação eminentemente relacionada ao direito do trabalho. Certamente, o doutor Marcelo teria condições de melhor responder, mas a gente pode dar um pitaco nessa questão aí. Essa questão, ela trata de uma estabilidade que a gente costuma chamar de estabilidade pré-aposentadoria. Ou seja, um determinado tempo antes do trabalhador se aposentar, ele tem uma estabilidade conferida não por lei, e sim por convenções coletivas de trabalho. A lei não fala nada a respeito dessa estabilidade, mas, na maioria das vezes, as convenções coletivas de trabalho que são feitas entre os sindicatos e os trabalhadores, entre os sindicatos dos empregados e os sindicatos dos empregadores, estabelecem lá na convenção. A pessoa que tiver até 10 anos de trabalho numa mesma empresa tem uma estabilidade de um ano antes da aposentadoria. Aquelas que trabalham mais de 10 anos até 20 anos têm uma estabilidade de dois anos. Então, o que a senhora precisa fazer é procurar o seu sindicato e solicitar a eles que verifiquem lá na convenção coletiva se há alguma coisa nesse sentido, se há algum dispositivo que lhe confira essa estabilidade. Via de regra, sim, existem todas as convenções coletivas. Resta saber qual é o período de estabilidade que a senhora tinha. Se era um ano, se era mais de um ano. Mas essa resposta está lá, na convenção coletiva de trabalho do sindicato ao qual a senhora estava vinculada. Procure o sindicato, verifique essa informação. E se a senhora estava no período de estabilidade, a senhora deverá, então, ingressar com uma reclamatória trabalhista contra esta empresa, pedindo a sua reintegração ou o pagamento dos salários correspondentes ao período da estabilidade. Doutor Luiz Gustavo, não sei se a pergunta é exatamente essa aqui, que era isso que o espectador queria saber, mas ele mandou a pergunta e eu vou fazer o que ele mandou. Tentaremos responder. É, vamos lá. O Ariovaldo mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que tem 70 anos de idade e 33 anos e 8 meses de contribuição. Ficou em benefício de 2009 até 2017. Ele diz que procurou uma advogada que mandou ele pagar 700 reais num determinado banco para poder se aposentar. Ele quer saber se ele deve pagar. Só por gentileza, me repete o período que ele ficou em auxílio-doença? 2009 até 2017. Certo. Senhor Ariovaldo, a situação está um pouco estranha, porque, veja, para que o senhor pudesse se aposentar por idade, o senhor deveria ter, no mínimo, 15 anos de contribuição e 65 de idade. O senhor já cumpriu ambos os requisitos. Então, o senhor já tem, certamente, todas as condições para obter uma aposentadoria por idade. Agora, o senhor refere que ficou em benefício de 2009 a 2017. Aqui vale a mesma observação que eu fiz respondendo à indagação anterior. Para que esse período de auxílio-doença seja computado como tempo de contribuição, o senhor precisa ter pelo menos uma contribuição posterior ao encerramento do auxílio-doença. Se o senhor ficou em benefício até 2017, é necessário que o senhor faça uma contribuição agora, para que depois o senhor possa usar todo esse lapso de tempo que o senhor esteve em auxílio-doença. Agora, essa contribuição ou esse pagamento de 700 reais que o senhor refere na pergunta é que eu estou estranhando, porque não é necessário o senhor pagar uma contribuição tão elevada. O senhor pode pagar uma contribuição sob o salário mínimo, 20% do salário mínimo, cerca de 200 reais, arredondando a conta. Então, o senhor precisaria, sim, fazer uma contribuição, porque se o senhor contar esse período de auxílio-doença, o valor da sua aposentadoria será melhor. Veja, o senhor não precisaria fazer mais nada para ter direito à aposentadoria por idade, porque o senhor já tem 65 anos e já tem mais de 15 anos de contribuição. Agora, se o senhor puder computar esse período do auxílio-doença, o valor da sua aposentadoria ficará melhor. Então, é necessário uma contribuição, pelo menos, posterior ao encerramento do auxílio-doença. Mas eu repito, essa contribuição não precisa ser no valor de 700 reais. Então, quem sabe, procure uma segunda opinião de um segundo profissional, leve lá toda a sua documentação a presente a um advogado da sua confiança e tenha uma segunda opinião. Mas, pelos dados que eu tenho aqui na pergunta, eu não tenho medo de errar ao dizer que o senhor já implementou todas as condições para se aposentar. Resta apenas saber se, fazendo uma contribuição e aí podendo contar o tempo de auxílio-doença, essa sua aposentadoria vai ou não ficar melhor. O senhor Rosalvo mora na cidade de Montenegro. Ele diz que trabalha como vigilante de uma empresa faz 28 anos. Meu turno é o da noite, ou seja, entro às 23 horas e saio às 7 da manhã. Tenho 60 anos e agora fiquei sabendo que quem trabalha em serviços que expõe o empregado a risco de vida pode se aposentar com o tempo de serviço reduzido, independentemente da idade mínima. Ele quer saber se isso é verdade, doutor Gustavo. É verdade, sim. É aquilo que eu estava comentando anteriormente. Todo trabalho que expõe o trabalhador a uma condição de risco, como é o caso do vigilante armado, essa atividade, ela permite uma aposentadoria depois de 25 anos de atividade. O senhor já tem 28, o senhor já poderia estar aposentado há 3 anos. E mais, a aposentadoria que o senhor tem direito, ela é uma aposentadoria cujo cálculo será feito sem a inserção do fator previdenciário. Ou seja, o senhor vai se aposentar com 100% da sua média contributiva, muito provavelmente ganhando a mesma coisa que o senhor ganha em atividade. Então, o senhor deve urgentemente procurar um advogado da sua confiança, eu repito, para dar início nesse processo. O senhor vai precisar de alguns documentos que são disponibilizados pela empresa, que são os chamados PPP, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, esse nome feio, cumprido, mas ele é popularmente chamado de PPP. O senhor vai te solicitar em todas as empresas onde o senhor trabalhou, vai provar lá no INSS que o senhor trabalhou por no mínimo 25 anos portando arma de fogo, fazendo trabalho de vigilante, e aí o senhor terá direito a essa aposentadoria especial. Não precisa aguardar até os 35 anos de atividade e também não precisa aguardar até completar os 65 anos. Protocole o seu pedido de aposentadoria ou quanto antes, o senhor está perdendo dinheiro. E a questão dele trabalhar à noite ou não, isso não vai modificar nada. Na verdade, o trabalho noturno, ele enseja uma remuneração maior pelo adicional noturno, né? E a remuneração maior, ela será computada no valor da aposentadoria. Quanto maior a contribuição, maior será o valor da aposentadoria. Então, aquelas pessoas que recebem adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, todos esses adicionais, eles farão com que o valor do benefício fique maior. Mas eles não têm interferência no tempo necessário para a aposentadoria. Tá bom. Conversei aqui com muita alegria, com muito prazer, com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que tratou desse assunto tão importante na vida de todos nós, que é o direito previdenciário. Afinal, nós estamos falando e falamos aqui das nossas aposentadorias. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado. Um bom 2018 para o senhor. O senhor também foi rápido o nosso programa hoje, né? Foi rápido, né? Muito rápido. Mas obrigado. A gente começa a conversar e passa. Obrigado pela audiência de todos e um bom final de semana. Eu lembro a vocês que segunda-feira eu estarei de volta aqui. Seis e meia da tarde eu estarei conversando com o doutor Santini sobre o direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Um bom final de semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.